Como está? O sexo anal ou coito anal, existem muitos mitos e muitas orientações erradas. Eu vou passar neste vídeo 4 dicas imperdíveis para proteção durante o sexo anal. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, sou cirurgião especialista das doenças do intestino do reto e do ânus. E antes de começar este vídeo, primeiro eu gostaria de te convidar, você que não é inscrito no nosso canal, que não faz parte do nosso time do Planeta Intestino, eu tenho observado que muitas pessoas gostam das publicações, mas não são inscritos. Clicam de desinscrever-se, é totalmente gratuito. E se você clicar no sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas, publicações inéditas. E algo que eu te peço como uma forma de gratidão, se você quiser, obviamente, dê um like, curta este vídeo, isso é extremamente importante para o fortalecimento do nosso canal e para nós continuarmos fazendo este conteúdo de qualidade, que você pode compartilhar com amigos, com familiares, de forma extremamente tranquila, porque você estará passando algo de um especialista, algo apenas com comprovação científica, o que está sendo dito aqui. Vamos lá. Pessoal, quando falo em sexo anal, coito anal, todo mundo fica com constrangimento, fazendo carinhas, fechando os olhos, mesmo no ano de 2022. Mas, na verdade, eu sempre gosto de dizer que eu não estou aqui para ir contra crenças, contra paradigmas, contra decisões e argumentos pessoais, porque você pode dizer, olha, o sexo anal é algo que não é correto, ou outro pode dizer, é algo correto e natural. Eu sou totalmente imparcial, porque, na verdade, eu, como especialista, eu recebo pessoas de todas as crianças, de todos os credos, com todos os argumentos, e as pessoas vão continuar praticando o sexo anal, eu querendo ou não querendo. Então, a minha obrigação, como forma de serviço, de utilidade pública, como o nosso canal Planeta Intestino, já alcançou os cinco continentes. Então, quem tem que passar informações de qualidade aqui sou eu. Primeiro de tudo, eu não vou aqui nesse vídeo falar sobre posição correta para o sexo anal, como é que tem que começar, como é que tem que ser a forma da introdução inicial. Isso aí já tem em outros vídeos. Quem já está inscrito no canal aqui, se você colocar sexo anal e Dr. Fernando Lemos, ou proctologista falar sobre sexo anal, vai ter, no mínimo, uns quatro a cinco vídeos extremamente completos. Eu diria, de forma totalmente tranquila, que, na verdade, é um dos vídeos mais completos sobre sexo anal, coito anal, de toda a rede social, falado por um especialista. Assista lá. Aqui nesse vídeo eu vou dar quatro dicas importantíssimas, dicas de fatores de proteção para evitar problema durante ou após o sexo anal. Vamos começar? Primeiro, alguns parecem tão óbvios, mas, na verdade, é na obviedade que as pessoas erram. Primeiro de tudo, use preservativo. Vou, olha só essa estatística que eu vou passar para vocês. Mostrou-se que 80% dos casais com união estável praticam o coito anal sem preservativo. 80% dos casais que têm um relacionamento estável, que fazem sexo anal, não utilizam preservativo. Então, vamos lá? O uso do preservativo é extremamente obrigatório. E eu já vou citar para vocês, né, pessoal? Obviamente, preservativo que é utilizado para o sexo anal e vaginal tem que ser totalmente diferente, tá? Tem pessoas que fazem sexo anal, depois passam para o sexo vaginal com o mesmo preservativo. Ah, lavou o preservativo, não adianta de nada. As bactérias microscópicas com essa lavagem que o pessoal faz, não adianta absolutamente nada. Se for praticar, tem que praticar com preservativos diferentes. São dois preservativos novos e distintos, tá? Mas vamos lá. Se você não utilizar preservativo, quais são os riscos? Porque alguém poderia dizer, mas doutor, eu estou com essa pessoa há tanto tempo, ela não tem nenhum tipo de doença sexualmente transmissível. Ou nós, antes de casarmos, ou antes de termos a nossa união estável, independente se for heterossexual ou homossexual, fizemos todos os exames de hepatite C, de sífilis, de HIV, de uma série de exames, e deu tudo negativo, então a gente passa a ser em preservativo. O problema é a infecção urinária, de repetição, ou infecção urinária, muitas vezes resistente, que a pessoa que vai introduzir o pênis, que na verdade é o ativo, pode ter, pode adquirir. Não esqueça que o nosso reto é extremamente contaminado. Quanto mais longe da boca em direção ao ânus, mais contaminação tem. Porque vai elevando todas as bactérias em direção ao ânus. Por exemplo, o estômago é mais contaminado que a tua boca. O teu intestino delgado é mais contaminado que o teu estômago. O teu intestino grosso é mais que o delgado. E o reto e o ânus carregam completamente toda a contaminação do nosso trato digestivo, que vai da boca até o ânus. Lembra, que eu já expliquei muitas vezes, que ao longo do dia, passam mais do que 100 trilhões de micro-organismos vivos da boca ou ânus. 100 trilhões passam entre vírus, bactérias, fungos, parasitas. E na verdade, os que colonizam a nossa microbiota, podem alcançar 10 trilhões de micro-organismos vivos, que se equivalem mais ou menos com a quantidade de células que nós temos no corpo. Que são 10 trilhões. Então, quando é introduzido o pênis na região do reto, do canal anal, o pênis está sendo introduzido em um local extremamente contaminado. E a uretra, que é por onde sai a urina no pênis, onde tem aquele orifíciozinho que sai a urina, que sai o xixi ali, ele é abertinho. Então, quando você introduz lá dentro, penetra dentro da ureta, dentro desse buraquinho que tem na ponta do pênis, muitas bactérias. Existem infecções urinárias, são simples, entre aspas, chamado por Escherichia coli, que é a bactéria mais comum das infecções urinárias em homens e mulheres, indiscutivelmente. Mas existem alguns tipos de Escherichia coli que são multiresistentes. Tem a bactéria Klebsiella, que muitas vezes é resistente. Micoplasma genitálio é muito resistente. Tem Shigella, tem vários tipos de micro-organismos que podem infecção urinária, que não é muito simples de resolver. E se essa infecção urinária não se resolve de forma tão simples, pode, às vezes, até essa infecção da bexiga subir para os rins e dar uma coisa chamada Pielonefrite, que é um refluxo, a gente chama esse refluxo, vésico-ureteral volta da bexiga, vai para o uretero e vai para os rins e pode dar uma infecção renal Pielonefrite, que é algo bem chatinho. Tem que tratar com um especialista, com um urologista, com um nefrologista para evitar que dê complicação futura neste rim que teve essa infecção. Então, só por isso, já tem indicação de você usar o preservativo. Para você prevenir de infecção urinária e muitas vezes infecção urinária com bactérias multiresistentes, que não é qualquer tipo de antibiótico que pega ela. O outro detalhe é para doenças sexualmente transmissíveis, né pessoal? As principais delas, que é a sífilis, a benorragia, que é a famosa gonorréia, e o HIV tem que usar preservativo para se proteger dessas doenças sexualmente transmissíveis, ok? Olha só que interessante esse dado aqui. A chance de adquirir HIV, a pessoa, o receptivo que está recebendo o sexo anal, é 17 vezes maior de pegar HIV do que do sexo vaginal, entendeu? O receptivo, a pessoa que recebe o sexo anal, tem 17 vezes mais chances de pegar um HIV do que se for pelo sexo vaginal. Logo, o sexo anal tem que ter muita atenção para você não adquirir uma doença sexualmente transmissível. E nós temos observado, todos nós especialistas, tanto da parte urológica, da parte urinária, a parte genital, ou como da parte anal, que tem aparecido muita quantidade de doenças sexualmente transmissíveis nesses últimos anos, pessoal. Uau, por que isso aí, doutor Fernando Lemos? Olha só a cabeça de muitos jovens e adultos jovens, que eu não estou dizendo porque eu acho, que já me contaram para mim. Ah, doutor Fernando Lemos, tem tratamento hoje em dia para HIV, tratamento para tudo. Se eu pegar, começam a tratar. Esse é um pensamento extremamente perigoso. Todas essas infecções atualmente têm tratamento, mas muitas vezes esses tratamentos não respondem de forma igual entre uma pessoa e outra. E você vai viver num limiar de uma doença leve para uma doença grave e complicações em outros órgãos. Então não vá atrás, que nós estamos no ano de 2022, que tem tratamento para tudo, que isso aí é extremamente perigoso. Ok? E uma informação que talvez poucas pessoas sabem, agora no dia 22 de fevereiro de 2022, foi liberado nos Estados Unidos pelo FDA, o primeiro preservativo para sexo anal que foi liberado. 95% dos preservativos que é utilizado para o sexo vaginal, não foram aprovados pelo FDA para o coito anal, para o sexo anal. E agora, nesse dia 22 de fevereiro de 2022, foi liberado o primeiro. O que que lhe muda, apenas por curiosidade aqui? Ele é mais resistente o látex e tem maior quantidade de lubrificante. Porque muitas pessoas acabam achando o que estão fazendo com preservativo e daqui a pouco, quando vai retirar o pênis, o preservativo está totalmente rompido. E outra, algo importante que é o incomum, pessoal, eu já citei isso aí uma vez num vídeo, muitas pessoas me perguntaram, diziam, eu acho que eu estou com isso. São pessoas que adquirem parasitas via uretra e vai para a bexiga. Parasitas são vermes, áscares, está entendendo? Lombrigas, tênias, para vocês poderem entender claramente. Eu tenho um urologista que trabalha na nossa clínica, que por acaso é meu pai, ele é urologista há mais de 50 anos e ele me chamou, faz alguns meses atrás, para me ver uma ecografia e tinha um áscares dentro da bexiga, possivelmente morto. Mas como é que adquiriu esse áscares? Aí foi feita anamnese e foi visto que foi depois de alguns sexo anal, coito anal repetitivo. E na verdade uma pessoa que tem uma infestação por vermes, pessoas que não tomam nunca medicação para vermes, pode ter uma contaminação pela ureta por parasita. Até muitas pessoas perguntam, doutor, como é que eu faço para pedir um exame que não tem parasita? Não são todos os laboratórios que fazem. E é difícil, tem que fazer um exame parasitológico na urina, que é para poder ver se não tem algum tipo de parasita. Algum tipo de tênia, de áscares, de trichurus, tem vários outros tipos de vermes. É incomum, mas você viu que eu citei aqui o uso preservativo para prevenir infecção urinária, doença sexualmente transmissível e também parasita. Ok? A segunda dica é outra que parece tão óbvia, que é a lubrificação. O pessoal tem que lubrificar muito bem o ânus e lubrificar muito bem o pênis. Anos reto, canal anal, não tem lubrificação. E sabe por que passa tanta doença sexualmente transmissível? Porque quando vai introduzir sem lubrificação, abre alguns cortes, algumas fissurinhas, algumas lacerações e pelo contato dos fluidos, ali pode penetrar e ter muito mais chance de ter essa infecção sexualmente transmissível. E a lubrificação excessiva com lubrificante à base de água. Eu já tenho ouvido, esses dias teve um seguidor que mandou, que um colega tinha dito que pode usar a base de silicone. Eu não recomendo, eu como cirurgião da parte do RAP, canal anal, pessoas que adquirem fissuras crônicas, se você ficar utilizando um lubrificante à base de silicone, à base de óleo, pode dificultar a cicatrização dessa fissura por causa de uma coisa chamada oleoma, que é um acúmulo desse óleo, desse silicone dentro da úlcera, dentro do corte. Isso aí não consegue resolver, a não ser com um procedimento cirúrgico. E quanto mais lubrificação ter, melhor para não ter esses cortes, para não ter essas lacerações, essas rágades, para evitar complicações, tanto para a doença sexualmente transmissível, como para problemas na região anal da pessoa que está recebendo o corte anal. Então, lubrificante, sempre à base de água, não economize bastante quantidade no ânus e bastante quantidade no pênis. Eu tenho visto que muitas pessoas me dizem, doutor, eu lubrifico bem o ânus, ou lubrifico bem o pênis onde está o preservativo. Tem que ser as duas coisas, ok? E outro detalhe, não utilize saliva para lubrificar ânus e pênis. Olha o que eu vou dizer agora, isso aqui é muito pouco falado. A saliva aumenta o risco de transmissibilidade de uma infecção sexualmente transmissível. Então, a saliva não é um lubrificante que é adequado. Terceira dica de proteção, principalmente para a pessoa que vai fazer a penetração para o ativo. É bom sempre começar o coito anal com um pouquinho de vontade de urinar. Com a bexiga um pouquinho cheia. Porque depois que você fizer o coito anal, o sexo anal, principalmente você que não utilizar preservativo, porque eu sei que mesmo eu dizendo que tem que utilizar, muitas pessoas com relação a estar vão continuar utilizando. E depois que você fizer esse coito anal, você vai urinar, e olha a dica aqui, urine, e o interessante é fazer aquele jato que nós chamamos de entrecortado. Quer dizer, faz um pouco de xixi, tranca. Faz um pouquinho de xixi e tranca. Isso aí auxilia fazer um jato um pouquinho mais forte para poder fazer uma limpeza da ureta, do canal que fica dentro do pênis, que é onde passa a urina, para poder fazer uma limpeza, pelo menos parcial, daquelas bactérias e microrganismos que vão ficar logo na entrada da ureta. Então é importante urinar depois do sexo anal. E eu vou dar a quarta dica, que essa quarta dica na verdade não é algo para proteger. Porque as outras dicas que você vai assistir aqui no nosso canal do sexo anal, de coito anal, você vai aprender muita coisa. Então clica nos links aí para você poder aprender. E a quarta dica é uma coisa que pouca gente fala. Você que é o receptivo, independente se é homem ou se é mulher, que fez a prática do coito anal e continuou com algum sangramento nos próximos dois dias ou continuou com dor nas próximas 48 horas que não passou, vá no colo proctologista. O certo não seria sangrar nunca. Mas às vezes por causa da pequena lubrificação pode romper algum vazinho hemorroidário, algum vazinho do canal anal, algum vazinho do reto e dá um sangramentozinho auto limitado de 24 horas que para. Mas se continua dois dias tendo esse sangramento ou dois dias continua ainda tendo dor, vá no colo proctologista. Porque na verdade, se você tiver aberto uma fissurinha e você fizer um tratamento inicial, essa fissura que é aguda, aguda a gente diz aquela fissura que é recém abril, ela não se torna crônica. Quando a fissura se torna crônica, não adianta querer tratamento clínico com pomadas, com relaxantes, com remedinhos para dor, com amolecedor das fezes que não vai cicatrizar. Aí é só com cirurgia. Muitas vezes aconteceu, machucou algum vazinho hemorroidário que você vai no especialista e vai te dar um remedinho, uma pomadinha, um remedinho para melhorar um pouco, diminuir um pouco o inchaço, a inflamação. E não vai deixar essa doença hemorroidária ficar num ponto que tem que também fazer um tratamento cirúrgico ou pelo menos alguma drenagem. Então vá num especialista. Pessoal, outra coisa que eu esqueci de dizer. Nós temos a nossa página lá no Instagram, é dr.fernandolemos. dr.fernandolemos. Siga lá, seja um seguidor. Eu trago coisas e publicações e orientações diferentes do que eu trago no YouTube para o Instagram. Eu te espero lá no nosso Instagram. Se você gostou desse vídeo, clica onde diz curtir. Isso é importantíssimo. Se não fez, faça agora. Se inscreva no canal. E você que tem intimidade com familiares e amigos, porque eu sei que muitas pessoas vão ter vergonha de compartilhar esse vídeo, compartilha. Você vai estar livrando pessoas de problemas sérios que podem carregar para o resto da sua vida. E até um próximo vídeo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.